Após 24 anos de tramitação no Congresso, o projeto de lei dos agrotóxicos foi aprovado pelo Senado. Agora o texto segue para a sanção do presidente Lula. O texto dá ao Ministério da Agricultura a decisão final sobre a liberação de novos pesticidas. A Anvisa e o Ibama, que tinham o mesmo peso na aprovação de defensivos agrícolas que o Ministério da Agricultura, agora só farão pareceres técnicos. Segundo o último levantamento do Ministério da Agricultura, em 2021, o Brasil bateu o recorde de registros de agrotóxicos. 562 novos produtos. A matéria foi aprovada por meio de votação simbólica no plenário do Senado. Ou seja, não houve o registro do voto individual de cada parlamentar. Para ambientalistas que já eram críticos à proposta, o avanço da matéria, justo na semana em que se inicia a Convenção do Clima, é ainda mais grave. Relatado por Fabiano Contarato, líder do PT no Senado, o texto foi fruto de um acordo fechado entre a base do governo e a bancada ruralista. A senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comemora a aprovação. Finalmente ele é aprovado, trazendo modernização e moléculas mais modernas que o mundo todo já usa e que no Brasil demoram 10 anos para ser aprovado. Zenaide Maia, que é médica, foi a única senadora a se manifestar contra o projeto. As consequências que o povo brasileiro vai ingerir agrotóxico em todos os produtos que flexibilizou. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.